Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Last Day. A Kefi postou no Facebook, no Facebook dela, na página oficial do jogo, que vai ter, nessa próxima atualização, na atualização 17, vai ter uma pequena mudança aqui no Banque Alpha, não tenho a mínima ideia do que que seja. Eu vou estar lendo pra vocês o que que ela postou, tá? No grupo do Facebook. Ela postou bem assim, inclusive eu tô até colocando aqui do lado, eu recortei, coloquei aqui do lado pra vocês darem uma olhada, tá? E ela fala bem assim, olá sobreviventes, gostaríamos de avisar que estaremos tecnicamente a atualizar a parte subterrânea do Banque Alpha com o lançamento da temporada 17, ou seja, galera, a temporada 17 vai ter alguma coisa aqui no Banque Alpha, tá? Tá? Beleza. Nada sério, mas agora é a hora de amarrar todas as suas pontas e soltar e retirar todos os seus objetos de valor de lá, tá? Então o que acontece? Eu fiquei meio assim, né? Inclusive eu vi o vídeo do meu parceirão aí Dark Tutorial, graças a ele que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, que eu nem, o meu tempo é tão corrido, galera, que eu nem tive tempo de, eu não tenho o costume de estar olhando o grupo do Facebook do Last Day. É até bom, sempre vocês estarem olhando, tá? Então, tá aí, ó, ela deu, tá dando esse aviso pra gente, antes da gente atualizar o jogo. Aqui, vou mostrar outra coisa pra vocês, o que acontece, galera? Eu fiquei meio assim, tá, retirar as coisas do Banque, retirar o quê? Tudo? Os armários, tudo? É isso que eu pensei, né? Tem que tirar tudo, né? Eu pensei isso. Aí, o que acontece? Aí, eu continuei lendo, né? Fui nos comentários e também tô colocando aí, um dos jogadores colocou bem assim, claro que eu traduzi, né? Os cacifos serão afetados ou apenas o chão do subterrâneo? Cacifos, galera, que é de seus armários, tá? Aí, a própria Kefi respondeu, os cacifos estão seguros. Tudo que tiver aqui no armário, galera, tá salvo. Não precisa se preocupar. O que a Kefi quis dizer pra gente retirar? Que muita gente usa esse corpo como loot. Então, é isso aqui, ó, que nós vamos tá retirando, nós vamos tá perdendo tudo, tá? Então, eu já vou aproveitar aqui, já vou retirar, vou equipar aqui, ó, alguma coisa aqui. E já vou tá retirando essas coisas aqui com vocês, tá? Eu aconselho, tá? Façam isso que a Kefi falou. Retire essas coisas aqui. Ou, ou, vocês podem tá retirando, né? Quando sair a atualização. Porém, o que que acontece? Porque aqui eu acho que eu não vou ter espaço, ó. Aqui nos cacifos, os cacifos. Deixa eu botar, vou botar aqui, ó. Aqui, ó, beleza. Vou jogar tudo aqui, galera. Aqui, ó, show. Beleza. Ó, beleza. Aqui não tem perigo, tá? Ela falou pra gente retirar as coisas que estão no chão. Aí, ó, beleza. Tirei. Ok. Pronto. Agora sim, ó. Se por acaso, é, ela atualizar, eu não vou perder mais as coisas que tá aqui no corpo. Então, eu aconselho vocês estarem retirando tudo, caso você tenha feito um corpo como o LUT. Eu sempre faço, tá? Ah, Twitch, mas eu quero fazer o corpo como o LUT. Dá pra fazer, galera. Mas espera vir a atualização. Ah, Twitch, eu esqueci de tirar. Galera, é só não atualizar o jogo. Se o jogo pedir pra atualizar, antes de você atualizar o jogo, vem aqui e retire as suas coisas aqui do seu corpo. Ah, Twitch, mas e todos os corpos do jogo vai sumir? Não, galera. Somente o corpo que a gente usa como LUT aqui no Banque Alpha. Aqui no Banque Alpha. Ela deixou bem... Ela deixou bem explicado que é no Banque Alpha. Pode ficar tranquilo, tá? Aqui dos LUT, aqui nos armários, não vai subir. Somente do corpo, tá? Se você quiser deixar pra tirar depois, pode deixar também. Mas eu já vou tirar logo, galera. Sabe por quê? Vai que o jogo atualiza automaticamente, né? Então, eu já aconselho vocês tirarem logo. Já guardar. É melhor prevenir do que remediar. Então, essa é minha dica aí, ó. Uma dica aí minha e do Dark, tá? Pra quem não sabe, eu e Dark, a gente é parceiro de canal, tá? E o que a gente puder fazer pra ajudar vocês, galera, a gente vai estar fazendo, tá? Então, fica a dica aí, ó. Ah, cara, fica bom de dar um spoiler, né? Falando que a atualização tá pra vir. Na verdade, era pra ter vindo ontem, né? Então, falaram que ia vir hoje. Até agora, nada de atualização. Mas, se ela soltou essa informação pra gente aqui no grupo oficial do Last Day, é porque a atualização tá chegando. Então, galera, a dica tá aí, ó. Ó, aviso dado, tirem todo o loot que esteja no corpo aqui no Banque Alpha, tá? Lembrando, mais uma vez, não precisa tirar dos armários e nem dos outros corpos que vocês deixaram nos outros locais. Seja no Banque Bravo, nas torres de vigia, no posto de gasolina, no porto, na sua base. Não precisa, é somente Banque Alpha. Foi o que ela deixou explicado no informativo. Beleza, galera? Bom, essa aí é só a informação mesmo pra vocês. Então, aí, ó. Desculpa qualquer coisa, espero que tenha ajudado vocês. Corram lá, qualquer coisa, deixem nos comentários. E agora, esperar a atualização. Beleza? Mais uma vez, agradecer o Dark Tutorial, parceirão do canal. Graças a ele, o vídeo dele, que eu corri aqui pra tirar o meu loot também. E espero que o meu vídeo também ajude vocês também a não tomar esse dano, vamos dizer assim. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo. Fiquem com Deus. Um abraço e fui! Tchau, tchau.